O Brasil tem o maior rebanho bovino do tipo KKK gado demais, né? Como o gadólico, que chama a mulher de Maria e diz que é José. Método anticoncepcional mais eficaz e aprovado pela Santa Igreja. Bota ali, ó, totostus Maria no perfil do Instagram, bandeirinha do Vaticano e vai no DM da rapariga católica que tá noiva com aquele papo de que ah, namoro foi feito pra acabar. Ou então, o gadólico que tatua o Memento Mori e usa o anel de caveirinha e aprende sobre maturidade emocional com um maluco que fica gritando sentado em cadeira gamer do YouTube, né? Temos também o Estragadeol, cujo segredo é dieta e treino. Primo bolando o café da manhã, estando a zoló no almoço, dura testão de lanche da tarde e deca antes de dormir. Fake nerdy! Pra terminar o que? Sendo gigolô de blogueira histérica ou talareco de outro Estragadeol. Temos também o grande esquerdo gado, que pede desculpa por ser homem e diz que a mulher não é dele. Ela apenas deu a ele o privilégio de sua companhia. Eu acredito que existe sim um sentimento que você consegue ter que é muito nobre de ficar genuinamente feliz pela felicidade da sua parceira. E se isso envolve ela, de repente, dar pra outros caras, eu acho possível. Temos também o gado Worship, em busca de sua varoa, pra ficar gemendo no palco ali, que nem rapariga de Hillsong, né? O cara mira em parecer pastor gato de igreja australiana e termina acertando no Gustavo Lima, passando até a buzina do carro dele no Strymon Blue Sky. E temos também o gado masculinista, que, como estratégia contra a degeneração das modernetes e o estado sinocêntrico, que abaixou o nível moral da sociedade que caminha à extinção inevitável, resolve usar parte do seu salário pra comer puta e o seu tempo livre pra ficar vendo vídeo de homem falando o tempo inteiro sobre mulher na internet. Pra terminar, ali por vezes, gadeando no DM da Pieta Bertolazzi, né?